Música Taiwan sobrevive em um espaço menor do que o estado do Rio de Janeiro. É um desafio para a economia do país. Para driblar as restrições de um lugar tão pequeno, só com muita criatividade, inteligência e inovação. A produção de saxofones é um exemplo disso. Fundada em 1945, Lin Cheng, a principal fábrica de saxofones do país, tem uma história dramática e ao mesmo tempo curiosa. O Sr. Shang Lin Cheng, fundador da fábrica, vem de uma família de agricultores. Ele demonstrou interesse por música desde criança. Na adolescência, decidiu formar uma banda de jazz com os amigos, mas o saxofone era um instrumento musical muito caro. O valor pago em um modelo simples daria para comprar um hectare de terra, já com o arrozal, por exemplo. E por isso, a banda do Sr. Shang Lin Cheng tinha apenas um saxofone. O problema é que esse único saxofone foi destruído por um incêndio. E foi aí que o Sr. Shang Lin Cheng resolveu pesquisar e desenvolver a produção de saxofones. A qualidade dos produtos musicais de Taiwan ficou conhecida no Japão na década de 70. A Yamaha, a maior fabricante de instrumentos musicais do mundo, enviou seus pesquisadores para Taiwan. Eles queriam conhecer a maneira Lin Cheng de fabricar saxofones. As duas empresas até ensaiaram um acordo, mas a união não deu certo porque a Yamaha não concordou com os termos de divisão nos lucros. A produção de saxofones em Taiwan chegou a atingir um terço da produção mundial. Hoje a fábrica está sob o comando de Tsung Yao, neto do Sr. Shang Lin Cheng. Com a ajuda da família, ele pretende cuidar do negócio pelos próximos 60 anos.